Fala galerinha, hoje vamos fazer um voo aí com o aplicativo LIT, a ideia é que a gente possa explorar durante o voo e fazer um long range ao mesmo tempo não sei se a gente vai fazer um long range muito grande porque a gente está com um pouco de vento, essa época é uma época que tem um pouquinho de vento aqui mas eu quero passar para vocês essa experiência desse aplicativo novo, rodando LIT com a famosa antena misteriosa essa semana já vai sair o link aí para vocês para poder fazer a aquisição e em breve eu já faço um vídeo mostrando ela para todos e como é que funciona a montagem e assim por diante, ela tem duas opções de voos, muito massa, tá bom? Grande abraço a todos, abraço ao Amarildo que é o cara que construiu essa antena desde o início e agora vamos para o voozinho de LIT, né? Valeu galerinha, valeu pilotos e pilotas, grande abraço, agora roda a vinhetinha, valeu! Fala galera, vou fazer um voo com o LIT e vou voando e vou mostrando o que ele tem de novo aí, o primeiro voo que eu vou fazer com ele, tá bom? O enfoque ativado Lembrando que eu estou com a antena misteriosa, né? A gente vai fazendo aqui os testes A gente vai fazendo aqui eu mudo com a P o módulo Sport Mode, vamos lá Bora lá Bora lá Ó, configuração de estilo de pôr, mais instilidez, ó, mais saturação, que bacana Também tem essa opção agora, né? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui Foto Configuração também de exposição Olha, também está funcionando já o manual aqui, gente, ó No outro aplicativo lá não funcionava no manual Deixa eu sair daqui, como é que sai agora disso? Aqui Um pouquinho mais aqui, passando no meio aqui Estou com um pouco de vento aí de nariz Uns mosquitos me comendo, mas está tudo certo Bora lá Deixa eu ver com ele Aqui eu acho que é o bacana, ó Ele me mostra, tá vendo, gente, a capacidade total da bateria Mil, é, dois mil e dezesseis mil amperes Quantas vezes ela foi carregada Quantos volts por célula E aqui ele diz que dá pra mudar, mas não funciona isso, tá, gente? Ó, eu vou fazer aqui o X Vou voltar, ele continua no 20 Isso ainda não consegue alterar Mostrar a tensão na bateria Aqui você pode fazer a opção, né, ó Daí ela já fica mostrando a tensão na bateria A menor célula, sempre a menor célula Deixa eu ver se eu estou no rumo certo aqui Deixa eu ver se eu consigo botar aqui Histograma Não, não é esse Não achei onde está isso Ah, aqui a gente tem o Moto FPV, ó, se quiser, né E daí ele tem aquela vantagem de estar funcionando com rádio, entendeu? Deixa eu ver como é que eu saio daqui, Jesus Vamos sair do VR Levanta o nariz Opa Alinhando aqui Módulos Deixa eu voltar lá Eu tô com bastante vento bem de nariz Vai nos atrapalhar um pouquinho Pra fazer esse long range Ó, vento forte Subir aqui Se não, a gente não passa o morro Muito lento a velocidade No sport mode Mas não passa de 25 km por hora Ó, agora retorno do home Cancelar Opa, ele voltou automático O que é isso Cancelei Deixa eu subir aqui Agua de costa direto O que é isso E agora de costa, ele não me dá aqui o tempo de voo, só o tempo restante, isso é um problema. Seguimos de ré. 56 de bateria. 53. 4500 né. 4500, voltando. Primeiro teste de voo né, voando de costa. Esse ponto aqui também tá me atrapalhando aqui, ele vai ficar melhor. Vai achar melhor aqui. Tem uns lagzinhos que eu sentei aqui na cadeirinha. Vamos ver o que nós temos mais aqui. O waypoint já foi falado. Não, o waypoint quer dizer, na verdade no outro vídeo né. Tractive Track. Essas situações todas aqui, a gente só vai conseguir fazer a hora que eu tiver um lugar para poder fazer isso né. Hoje eu vou fazer um voozinho de teste de distância né, como vocês sabem, quase não gosto né. E aí tá o primeiro voo de 4,5 km, 4,5 km colite. Deixa eu ver o que mais a gente pode explorar aqui. Se o cara clicar aqui em cima ali, o cara moda Cinematic, tá vendo? Ó, Cinematic, o GPS e o Sport Mode. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. A Bíblia eu já falei. E das configurações, vamos lá. Unidade métrica, o mapa do Google Maps. Se o cara quiser pode alterar para o Apple Maps né, que é o meu Android. Não, meu é iOS. Tipo de mapa, eu posso fazer satélite, terreno, padrão. Satélite ele consome um pouquinho mais de energia, a gente pode botar aqui ó, terreno ou padrão mesmo. Mapa Auto Zoom, ele vai dando zoom no mapa né. Eu não gosto disso. Deu certo, o mapa é pequenino mesmo, não gosto dele pequeno. Zonas de advertência ele vai me mostrar. Orientação, Home Position. Mostrar coordenados GPS, também tem. Altura, linguagem, versão do aplicativo. Lembrando que aqui é uma Beta Tester né. Um aplicativo teste, vamos ver como é que nós estamos aqui. Está tudo certo, tudo certo. 35 bateria, deixa eu começar a descer um pouco. Ó. É. Só para a gente descer um pouquinho mais aqui. E continuar a nossa saga ali. De assobiar e chupa cana. Hehe. Vamos lá. 33 bateria, 2km. Está tranquilaço. Vamos lá. É. O que que nós temos mais? Ó. Retorno turrão. A altitude já estava, a altitude máxima ele já deixou né. Um toque do usuário. O Air Data para ele fazer automaticamente. Ó. A gente bota aqui dele já faz a sincronização automática. Comportamento para a perda de sinal. Quando ele perder o sinal. Ele pode pairar. Usar ou então, fazer o Retorno turrão. Um voo convencional que você faz o Retorno turrão convencional. E. É. Quando a gente faz os voos de FPV. Para passar por objetos e tal. Enfim. O cara está andando no meio do mato. Alguma coisa assim. É recomendado deixar ele em módulo pairar. Porque quando ele perder o sinal. Ele vai ficar parado né. Se você tiver uma árvore em cima. Já era né. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Aqui a gente calibra a bússola. É. É. Gimbal. Acompanhamento de guinada. Ou FPV. Controle de registro de Kimball. Ele vai me mostrar ali. Quanto que ele sobe e desce. Extensão mais 30%. E o FCC. Aqui ele está usando né. O canal 165. Que é o canal que eu já fiz lá. Na condução lá. Do outro aplicativo original. Vamos ver como é que nós estamos aqui de volta. 75 metros. Vamos baixar mais aqui. Acho que o certo mapa. vai ficar aquele auto zoom mesmo hein gente. Eu fiz. Tá dada. Daqui a pouco 20% que vai começar a fazer o sabão cracrá. Tá bom aqui a altitude. Vamos voltar pra cá. Mapa. zoom aqui ó. Pronto. 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 Tá. Aqui em baixo. Comportamento de bateria de sinal. Já passamos. 30%. FCC. Gravação automática. MPL. Decodificação de hardware. Cache de vídeo. Cache de fotos. Alerta de posição específica. Aqui ó. Essa aqui. A linha de grade. Aqui ó. Esse aqui que queria botar. Bem que eu tô usando lá só com uma linha né. O voz. Eu não sei porque. Ah porque o meu telefone tá no silencioso. Por isso que ele não tá passando. Acho que os. Deixa eu ver. aqui ó. Já tô chegando já. Já cheguei galera. Eu não consegui ver tudo. Vamos fazer depois um outro vouzinho aí. Pra mostrar pra vocês como está. Cheguei com 17% de bateria. Nossa senhora. É muita bateria. Tá ali o drone. Não. Na visada. Pra vocês não verem a antena. Dá pra ver aqui. E agora a gente já pode começar a dar umas. Como é que chama? Fazer umas. É. Esqueci o nome. Eu cheguei com 16% de bateria. Deixa eu botar ele virado pra lá. Pra gente não ver certinho a antena ainda né. Módulo. Deixa eu pegar ele na mão aqui. Pra gente poder dar o tchau aí. Então é isso aí galera. Tá. Feito o voo. Né. Ó. Estamos nos vendo bem. Direitinho. Feito o voo. Primeiro voo com o LIT que eu fiz. Agora eu quero ver se eu testo as funcionalidades do LIT. E de um certo modo posso dizer pra vocês que eu já gostava muito do LIT em algumas coisas. Tem uns pontos aqui que eu não gosto que essa questão não ter o cronômetro. Agora a DJI fez isso né. Com o nosso querido DJI Fly. Tirou o cronômetro. Mas enfim. De um certo modo dá pra ver aqui a confiabilidade aqui do próprio aplicativo. e muito em breve eu quero ver se eu faço pra vocês aí os voos no que diz respeito a Tractive Track e Óbita e assim por diante. Foto panorâmica. Eu acho que panorâmica ele não tá fazendo ainda. Só a foto 360. No mais né. Deixa eu botar aqui o rádio. E eu não tenho trabalho. Mas era isso. Um grande abraço. Pilotos e pilotas caminhem comigo igual. Valeu galerinha. Oi.